Música O segundo turno das eleições municipais de 2012 segue as mesmas estratégias do primeiro turno. Mesmo com a diminuição considerável no número de denúncias, a promotora eleitoral Clotilde Scarvalho garante que a fiscalização vai continuar. A legislação é a mesma, as resoluções são as mesmas, apenas os candidatos, como só apenas dois candidatos, então está mais fácil de fiscalização, está mais fácil inclusive de manter a ordem e até a limpeza da própria cidade, porque eles estão se mantendo em uma situação de equilíbrio, posso dizer assim. Entre as reclamações mais comuns, o volume e o horário dos carros de som. Inclusive na zona leste especial, eles passam pela manhã, o som muito alto, eles não estão respeitando o som, é a única coisa, mas a polícia civil está exatamente aí para fazer isso, inclusive a busca e apreensão dos veículos. A promotora eleitoral orienta a população, em caso de abuso, a denúncia deve ser encaminhada ao Ministério Público. Pode denunciar ao Ministério Público Estadual, pode denunciar na zona eleitoral 63 e pode fazer essa denúncia onde quiser, contanto que pode ser o eleitor, pode ser o próprio candidato, a coligação do partido, as denúncias poderão ser feitas por eles.